Polícia Federal mata três suspeitos de participação no roubo de 120 milhões de reais no Paraguai. Ataque comandado por brasileiros à empresa de valores, teve veículos incendiados, arma com mira laser e pânico na vizinhança. Acidente de carro mata três primos que comemoravam despedida de solteiro no Rio. Três militares morrem em treinamento do exército na Grande São Paulo. Juiz Sérgio Moro decide tomar novo depoimento de Marcelo Odebrecht e outros seis delatores. Pesquisas apontam vitória do moderado Emmanuel Macron no segundo turno da eleição na França. Reforma da Previdência, entenda o que deve mudar para quem já é pensionista e vai se aposentar. Os benefícios podem ser acumulados desde que juntos não ultrapassem dois salários mínimos. SBT Brasil na região mais tensa do mundo. Mesmo com risco de guerra, a fronteira entre as duas Coreias atrai turistas. Governo do Canadá libera a entrada de brasileiros que têm visto americano. A autorização vale para viagens de turismo, a negócios e também de estudos. Corpo do cantor Jerry Adriani é enterrado no Rio de Janeiro. E os times finalistas dos estaduais mais importantes do país. Está no ar o SBT Brasil com Joseval Peixoto e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Um policial que fazia segurança da empresa foi morto. Quatro pessoas ficaram feridas. Mais tarde, três suspeitos morreram em confronto com a polícia. E durante a fuga, integrantes da quadrilha e a polícia entraram em confronto. O repórter Vinícius Machado está em Ciudadão Leste e tem as informações ao vivo. Boa noite, Vinícius. Ok, obrigado. O maior assalto da história do Paraguai foi um dos principais assuntos do noticiário internacional. A cidade de Pilar do Sul, no interior de São Paulo, está sem banco. Veja em instantes. Corpo do cantor Jerry Adriani é enterrado no Rio. A história do paulistano do Brás, que uniu rock e romantismo para tornar-se um ídolo da jovem guarda. A gente volta já já. Um homem de 26 anos foi assassinado durante um assalto em Carapicuiba, região metropolitana de São Paulo. Ele era bombeiro civil e pode ter sido confundido com um policial militar, segundo a família. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Embu das Artes, na Grande São Paulo, foi baleado ao trocar tiros com criminosos que invadiram a casa dele. O filho de Alcionei Miranda foi rendido e amarrado. Três primos morreram e um ficou ferido em um acidente de carro no centro do Rio. Eles comemoravam a despedida de solteiro de uma das vítimas. Pelo menos 36 pessoas foram assassinadas neste feriado prolongado no Rio Grande do Sul. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, três integrantes da mesma família foram vítimas de uma chacina. Bom, e agora mais notícias do Brasil. Termina na sexta-feira o prazo para a declaração do Imposto de Renda. Mais de 11 milhões de pessoas ainda não acertaram as contas com o Leão. A multa para os atrasados pode chegar até 20% do imposto devido. O presidente Michel Temer determinou que o texto da reforma da Previdência seja votado da forma como está. É, o governo afirma que não existe mais espaço para concessões. Vamos ao vivo à Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Qual é a estratégia do presidente Michel Temer agora? Olha, a reforma da Previdência preocupa quem já é pensionista do INSS e que está próximo de se aposentar. Por quê? O novo texto elimina o acúmulo de benefícios e quem faz as contas já se prepara para viver com muito menos do que vive hoje. A primeira-dama de Minas Gerais, Carolina Pimentel, foi indiciada pela Polícia Federal por corrupção. Depois das delações da Odebrecht, outras pessoas negociam revelar o que sabem. Hoje, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu mais tempo para analisar uma resolução que pode prejudicar a Lava Jato. O juiz federal, Sérgio Moro, vai ouvir mais sete testemunhas na ação contra Antônio Palocci. O pedido foi feito pela defesa do ex-ministro. Entre pessoas que vão prestar depoimento estão o empreiteiro Marcelo Odebrecht e ex-executivos da empresa. O resultado do primeiro turno das eleições na França mostrou um país dividido e insatisfeito com o atual governo. A outra conservadora, Marine Le Pen, anunciou hoje que vai deixar a presidência do partido para tentar aumentar sua base eleitoral, já que as pesquisas apontam a vitória do moderado Emmanuel Macron no segundo turno. Ana Ferreira. O governo do Canadá vai facilitar a entrada de brasileiros no país. A partir do dia 1º, agora, começa a vigorar a autorização eletrônica de viagem. A medida vale para quem já tem o visto americano ou quem teve nos últimos 10 anos visto para o Canadá. Tudo será feito pela internet. Em meio à tensão entre Coreia do Norte e Estados Unidos, o ditador Kim Jong-un ameaçou afundar o porta-aviões americano que segue rumo à Península da Coreia. Os nossos enviados especiais, Marcelo Torres e Claudenir Puga, mostram que apesar da possibilidade de um conflito, a fronteira que divide a Coreia do Sul e a do Norte atrai a curiosidade de turistas. E a seguir, a expectativa da torcida para a decisão histórica entre Corinthians e Ponte Preta. O corpo do cantor G.R. Adriane é enterrado sob comoção de familiares, amigos e fãs no Rio de Janeiro. A gente volta já, já. O ex-marqueteiro do PT João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, foram ouvidos hoje no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Os dois falaram no processo de cassação da chapa Dilma Temer. Também hoje, o juiz Sérgio Moura recebeu pedidos da Polícia Federal e do governo do Paraná para adiar o depoimento do ex-presidente Lula, marcado para o próximo dia 3 em Curitiba. Agora o assunto é futebol. Estão definidas as decisões dos estaduais mais importantes do país. Bom, no Rio vai ter Fla-Flu. Em São Paulo, Corinthians e Ponte Preta vão reviver a final histórica de 77. Bruno Vicar, quem é que leva esses títulos? Já, José Valde, deixa eu pensar mais um pouco, né? Boa noite. São dois confrontos aí bem equilibrados, né? No Rio de Janeiro, o Flamengo é sim o favorito, mas divide a tensão com a Libertadores. Em São Paulo, a Ponte, olha, mostrou muita força ao eliminar o Santos e também o Palmeiras. Corinthians joga com o peso da camisa e, claro, com a história ao seu lado. O corpo do cantor Jerry Adriani foi enterrado hoje, no fim da tarde, no Rio de Janeiro. Ele tinha 70 anos e morreu ontem, vítima de um câncer. Jerry Adriani era paulistano do Brás, o reduto da colônia italiana. Foram 52 anos de carreira. Uma voz marcante, com repertório variado. Foi o mais roqueiro dos ícones da jovem guarda. E fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. Boa noite.